E vamos filmar a pega do Alves com o Grupo Forcados da Alfreda Silva. Aí está o grande boi e grande touro. Espera aí que vai pôr banda sonora. Está cá que eu meto. Atenção. Vem mais um boi. Pepe, junta-te aqui, junta-te aqui, por favor. Está cá. Vem mais um boi. Hoje está... Bravo! Está mais um boi. Entraram, o boi estava fazendo rabojadora. O boi está alusionado. Este está o boi alusionado. O homem da biologia. Cá está. O homem da biologia. Pedro Paulo. E vamos ver. Vamos apresentar o pessoal. Daniel. O rabojador. O porcado principal. O cara feia do Gustavo. O Alves o boi. E Pedro o Paulinho. Que depois... Pedro o Paulinho. E o caralho. Pronto, já paguei. 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 O, mas paguei. O João es winy com vói force. Deme eu patilize de Daniela... O. O. Tava o. É. O. No meu boi. O.